Está em vigor até a próxima sexta-feira, dia 22 de novembro, um aviso meteorológico sobre a baixa umidade relativa do ar que deve atingir o sertão, o sertão do São Francisco e o agreste de Alagoas, podendo alcançar ainda partes da zona da mata e do baixo São Francisco. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o fenômeno é causado por uma massa de ar seco e quente associada a um sistema de alta pressão atmosférica. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% em determinados momentos do dia. Esse índice é considerado crítico e pode aumentar o risco de queimadas nessas regiões e provocar problemas de saúde na população, como desidratação e ressecamento de vias respiratórias. A orientação é que as pessoas bebam bastante água, usem roupas leves e evitem atividades ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mais detalhes no site da Secretaria, que é o semar.al.gov.br.